canal sol e girassol em mais uma ação esse ali é o scott filho de pitibuco fila brasileiro tem um ano e seis meses scott já foi várias vezes é pra casa de pessoas e teve que voltar esse aqui é o pastor agosto que é o novo tutor do scott que está aqui para conhecer o scott olha aí o nosso scott nosso cão de guarda no período de adaptação com o pastor augusto a peça milagre de deuda com o pés As orações elas quebrem barreira E hoje vocês estão vendo aqui Então é fácil você tomar um animal Já ele atua Mas o milagre de Deus Tem poder Canal Sol e Girassol